Amados irmãos e irmãs, depois de dois anos de muita tristeza, de notícias más, notícia depressiva e notícia de morte, eu te anuncio uma grande alegria, a semana de Pentecoste 2022, pela graça de Deus, do poder de Deus, dia 29, na ascensão do Senhor, que no centro de evangelização da comunidade Aracina e Pentecoste, nós vamos iniciar a nossa caminhada para o Otágua Parque, no dia 3, 4 e 5, será lá, prepara as tuas velas, porque tu verás a glória de Deus, o poder de Deus na tua vida, quando tu acender as velas de Pentecoste venha trabalhar conosco, você tem até o dia 12 de maio para se inscrever, fazendo a sua inscrição para nos ajudar a fazer essa festa, ou então adquirindo a camiseta do contribuinte, onde você vai ficar compostavelmente no Otágua Parque, seja bem-vindo, vamos perguntar para Jesus Cristo, o que fazer para possuir a vida eterna, já que a vida terrena, nós já somos mais do que vencedores, e agora nos esta testemunhar o Senhor, glorificar o Senhor e dizer para esse mundo, que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso Deus está vivo, e pela graça de Deus, vamos dizer para esse mundo, que nós só cremos em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. O nome santo de Jesus, eu vencerei, no nome de Jesus, eu vencerei, no nome de Jesus, eu vencerei, e que nome?